Oi, eu sou a Bianca e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sempre venho aqui pra te ajudar e eu testo celulares um mês, dois meses, às vezes por semanas e eu tô testando dessa vez o Galaxy A14. É um celular barato, tá? É um celular super acessível, eu paguei nele mais ou menos uns R$850, mas ele pode chegar até R$900, que é uma faixa de preço incrível e com certeza mais acessível pra grande maioria das pessoas. E ele acaba te trazendo melhores coisas, né? Porque se a gente for numa loja física, numa loja presencial, uma loja de móveis, onde vende os celulares também e procurar um celular de R$850, R$900, você vai levar um celular muito básico, um celular que não tem câmeras boas, um celular que não roda todos os jogos, porque quando você compra em lojas físicas, você tem que pagar o imposto, né? A loja cobra mais caro por causa do imposto. Agora, pela internet, é uma maneira muito mais fácil de você economizar e comprar a melhor opção. Eu vou deixar o link do A14 aí na descrição pra você economizar e vamos ver um pouquinho sobre ele. Ó, a minha experiência foi incrível quando se fala de redes sociais. Por quê? Porque pra você ter um celular bom pra redes sociais, você precisa ter câmeras boas, né? Pra você gravar seus stories, seus reels com qualidades altas. O meu Galaxy A14 tem três câmeras traseiras que são dignas de celulares de R$1.800. São câmeras com uma qualidade muito alta. E não são só câmeras traseiras. A de selfie também é muito boa. Eu já vi muitas pessoas com celulares de R$1.200 e tendo coragem de falar vamos tirar uma selfie e virar o celular assim, ó, com câmera traseira pra tirar foto como se fosse selfie. Porque a câmera de selfie é muito ruim. Então, essa daqui, vamos lá ver as fotos, tá? A câmera padrão dele é de 50 megapixels. Fala a verdade, é uma qualidade muito alta. Não parece mesmo que você pagou R$850. Nós temos uma câmera macro de 2, uma modo retrato de 2 e a de selfie é de 13 megapixels. Então, são qualidades muito altas, como você tá vendo aí. E principalmente na minha câmera de selfie. As cores são realistas. A nitidez da imagem é sensacional. Então, a Samsung não economizou quando fez essas câmeras aqui, tá? Eu tenho certeza que, né, talvez ela tenha confundido aí. Era pra colocar um celular de R$1.800, mas colocou em um de R$850. Porque são câmeras realmente muito boas. E eu já comparei com muitos celulares. Inclusive, tem vídeos aí no canal. E até celulares de R$1.200. Não conseguem acompanhar a qualidade da imagem das fotos que eu tiro com o A14. E o design dele também é muito funcional. Nós temos uma traseira com uma textura. E não deixa aparentar nem as marcas de dedo e muito menos os riscos. É realmente uma textura. Você sente essa textura. E isso é muito bom. Nem precisa usar uma capinha, porque não risca. Então, isso já é um ponto muito positivo pra comprar ele. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre, porque tem poucas vagas. Nós temos também a impressão de digital no nosso botãozinho Liga e Desliga. Inclusive, isso é muito prático. Porque você já ia clicar aqui pra ligar seu celular, não ia? E automaticamente, você já desbloqueia ele. Nós temos entrada pra fone de ouvido aqui na parte de baixo dele. Também aqui a entradinha USB tipo C. Então, é bem chique, entendeu? O celular é extremamente completo. E nós temos aqui uma tela rápida. Então, obviamente, que no dia a dia é muito mais fácil. Porque eu não preciso ficar esperando pra carregar um aplicativo ou outro. Não, porque é uma tela rápida. Com taxa de atualização de 90 Hz. Tem uma fluidez legal. Poderia ser uma tela de 60 Hz? Poderia, porque eu tô pagando 800 reais. E é isso que você encontra no seu Ares nessa faixa de preço. Mas não. Nós temos aqui uma tela rápida. E é uma tela TFT, LCD e IPS. Eu sei, a gente pode até querer telas AMOLEDs. Mas nessa faixa de preço, é a tela que você consegue. E lembrando que, em relação a custo-benefício, ele é o que mais compensa. Por quê? O iPhone 11 e o iPhone XR, que são celulares acima de 2.800 reais. Eles têm telas LCD e IPS, igual nós temos nesse celular de 850. Então, ele compensa. Com toda certeza. E ela ainda é de 6.6 polegadas. Uma tela super grande. Olha só ele aqui na minha mão. Dá pra gente ver que é um baita de um celularzão. Claro que não é aquele celular gigantesco que não cabe no bolso. Mas não é aquele celular pequenininho também, tá? Então, tem um tamanho ótimo. Uma tecnologia de tela boa. E é uma tela Full HD+. Lembra do iPhone 11 e o XR que eu falei pra você? Então, eles têm telas Full HD. Agora aqui é Full HD+. Então, a qualidade gráfica da minha tela vai ser até superior a esses celulares muito mais caros. Então, tá me entregando uma qualidade de imagem suficiente pra me assistir, ver minhas séries. Com uma qualidade bem legal, como vocês estão vendo aí. Mas, não é só isso que a gente quer. A gente quer pagar barato e levar um processador e levar um celular com uma potência que aguente jogos, que aguente aplicativos pesados. Eu não sei pra que você vai usar o A14. Se é pra trabalho, se é pra jogar. Mas o processador que nós temos aqui dá conta de qualquer tarefa. Eu vou deixar o link dele aí na descrição se você já se interessou e quer pagar barato no seu. Olha, o processador é da Samsung. O Samsung é que são os 1.330. Tenho aqui também 4 de RAM e 128 de armazenamento interno. Bastante espaço de armazenamento. Vou usar por muitos e muitos anos. E esse processador da Samsung, ele tá fazendo sucesso, tá? Porque ele te traz uma potência de celulares de 1.500, 1.600 reais. Em um celular de 1.000, não, né? De 850 reais. Só pra você ter uma ideia. Você conhece o Redmi Note 12? Com certeza sim, né? Se você tá pesquisando celulares baratos, provavelmente você já deve ter ouvido falar dele. É um celular que hoje você paga entre 1.000, 1.200 reais. E ele vem batendo mais ou menos uma potência de 220 mil pontos no AnTuTu. A gente sabe que quanto mais alta a pontuação no AnTuTu, mais potente é o meu processador. Esse celular de 850 é mais potente do que o Redmi Note 12, tá? Ele tá batendo 400 mil pontos no AnTuTu. Uma pontuação de celular de 1.500, como eu falei. Então, ele não só dá conta, mas ainda a gente consegue jogar com qualidades mais altas, jogos pesados. Isso é um ponto bem legal. Porque, apesar de você pagar barato, você quer ter a melhor experiência jogando. Com ele, você já vai ter uma tela rápida, que é importante pra gente jogar, muito importante. E o processador que aguenta todas as coisas. Eu baixei aplicativos de banco, baixei aplicativos de planilhas de organização. E ele dá conta de qualquer tipo de coisa. E é claro, a bateria dele é de 5.000 mAh. Eu já cheguei a ficar dois dias sem precisar colocar ele pra carregar uma bateria muito grande mesmo. E se você tiver um uso contínuo, né? Mexer no celular o dia inteiro, óbvio que ele vai aguentar. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. E esse aqui é a melhor opção barata pra você hoje em dia. Vou deixar o link aí na descrição. E se você tiver em dúvida entre ele e outro celular, só você se inscrever todos os dias. Você é mais de 5 vídeos por dia, muitos comparativos. E você fica por dentro de todas as melhores opções.